Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, em edição 1998, de hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2012, vamos às manchetes. Na sessão de AD, revelado o segredo de Fátima. A enfermeira postou imagens do hospital em que trabalhava, vota em rede social, dá demissão por justa causa. Na sessão de AD, a ousadia de Nanda Costa. Rio mais 20, começa hoje no Rio, batalha pelo futuro da humanidade. Essas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site, eu vou dizer que com algumas notícias, eu vou dizer que com algumas notícias, eu vou dizer que vocês não tornam. Hoje tem o seu número 4, a promoção cozinha do dia do seu jornal de... Ah, e hoje tem a piadinha no dia, o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, quando mais o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21-24-610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pinhardinha Revelações Um casal de idosos, já bem velhinhos, somente esperando a morte, conversavam na sala, quando a mulher disse. Amor, já que estamos à beira da morte, me responda. Você já me traiu alguma vez? O velho mesmo, confortável, responde. Lembra daquela morana que morava em frente de casa? Então, aquele lindo corpo foi todinho meu. Mas e você, já me traiu alguma vez? A velha retruca. Lembra daquele corpo de bombeio que tinha em frente de casa? Então, aquele lindo corpo foi todinho meu. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gizzo de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Enfermeira postou imagens no hospital em que trabalhava. Foto em rede social da demissão por justa causa. Exposição de ambiente descontraído em UTI foi considerada conduta grave. Pacientes também apareceram no Orkut. Decisão TST foi unânime. Detalhes na página 19 do dia. Na página 24, na Seção País CPI Delta não pode mais fazer contratos públicos E Períolo nega ela com o bicheiro. Na página 8, na Coluna Informe do Dia A Prefeitura do Rio vai construir ciclovias nas estruturas e vias expressas. Na página 25, na Seção País Casio Ioc A empresaia pagava mesada de 27 mil reais a prostituta. Na página 9, na Seção Rio de Janeiro Deve ser Beamuras ou Bermuda, sei lá E Guadalupe e Poerro estão na cidade Ou está na cidade para a Rio mais 20 E aproveitou para visitar a exposição Humanidade 2012 A Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável Transforma o Rio no centro do mundo a partir de hoje Por 10 dias, a cidade vai abrigar eventos que ajudarão na busca pelo entrosamento do homem com o meio ambiente Entre as páginas 36 de O Dia Confia a programação e veja como participar Na seção de AD A Ousadia de Nanda Costa A atriz vive de cenas quentes no cinema E será estrela da próxima novela das 9 Detalhes nas páginas 36 e 37 de O Dia Ainda na sessão de AD Na página 39 Revelado o segredo de Fátima Longe da TV há 6 meses A jornalista Fátima Bernardes Estreia seu novo programa no dia 25 E o nome do programa vai ser Encontro com Fátima Bernardes Celibato? Vaticano sustenta a sacerdote Ian Haylier Ou sua esposa e nove filhos O Vaticano sustenta economicamente a um sacerdote Sua esposa e seus nove filhos Inglaterra O Vaticano fornece fundos para os salários dos pais católicos E no caso de Ian Haylier Também terá de sustentar sua esposa e nove filhos Ele tem oito e o nono está para nascer Então por mais ridículo que seja Mas é verdade Segundo o periodista de Rital Depois da Páscoa Haylier deixará de ser um sacerdote anglicano E vai se juntar à organização católica Mas como ele era casado E com o batalhão de crianças Todos terão de ser mantidos pelo saldo Que o Vaticano pagará a seu novo sacerdote Vale ressaltar que nenhum de seus ex-paroquianos Seguirá a deserção do catolicismo Naturalmente o Vaticano omitiu o acordo Segundo ele é conveniente Portanto ele irá oficiar como um padre católico Embora não esteja claro como lidar com o celibato Será que vai deixar de conhecer carnalmente sua mulher? Já não é sua esposa e sim sua amante? E seus filhos deixem de ser filhos e de ser tio em vez de pai? Sem dúvida o Vaticano está cada dia menor O que inventar amanhã? Que notícia vai criar uma nova crise? Basta esperar Ator Fernando Farias Denuncia a cardeal Heráceus Por ser encobridor Destacado ator Fernando Farias Denuncia a cardeal Heráceus Por ser encobridor Chile O ator Fernando Farias É conhecido no país E admirado por seu trabalho E por isso a sua opinião conta muito Em uma entrevista de rádio A DN Herario Se mostrou furioso com a atitude que o clero católico tem formado Especialmente Chile Para encobrir o abuso sexual de menores Especialmente o cardeal Heráceus disse E sinto mais raiva dele Porque ele encobria tudo Eu acho que ele é culpado E quando disse que era criminoso Uma palavra forte E agora eu li Que ele pediu desculpas Que cometeu erros Que isso Mas não são justificativos Porque cobriu algo Que nunca deveria ter coberto Por quê? Porque deve haver pessoas melhores E não os sacerdotes que fazem esse tipo de coisa Nada pode impedir que a verdade seja conhecida O sistemático acobertamento do clero católico Para os pedófilos É reconhecido mundialmente O Vaticano e todos os seus membros São cúmplices de pedofilia religiosa Agressores indulgentes Que são igualmente responsáveis E agora as notícias do site O Fuxico A Fazenda Roça formada Gustavo Salier Diego Pombo E Simões Sampaio O programa teve inúmeras surpresas Para peões e telespectadores O poder da chave foi revelado Na noite desta terça-feira Dia 12 A Fazenda teve surpresas E votação Em que três peões Foram para a roça E disputou a permanência na sede Diego Pombo Gustavo Salier E Simões Sampaio Em transmissão ao vivo Pela Rede Record A votação Começou com a revelação Do poder da chave Felipe Fogosi Pegou um envelope no baú E leu a mensagem Surpreendendo a todos Os peões que se encontram No celeiro Estão imunes Anunciou Felipe ainda pôde escolher Entre a própria imunidade Ou um prêmio surpresa Ele ignorou a imunidade E escolheu o prêmio No qual fez muito bem Pois faturou 30 mil reais Na votação Todos tiveram direito a voto Mas a turma do celeiro E o fazendeiro civil E um blau blau Não podiam ser votados Simões indicou de ir para a roça Gustavo Salier Enquanto Diego Pombo Recebeu 7 vozes E também sentou no banquinho Nos indicados Depois outra surpresa Veio à tona Um terceiro participante Ia para a roça Mas por um critério diferente Agora os peões da sede Teriam de escolher Quem iria salvar da roça E quem sobrasse Encaria o risco da eliminação Felipe Fogosi Teve de escolher Entre Simone Sampaio E Angela Bismarck Numa decisão muito difícil Para o ator Ele optou por Angela Simone completou a roça E não quis saber de conversa Com Felipe Após o programa ouvir Confira a votação abaixo O fazendeiro Silvinho indicou Gustavo Salier Gustavo Salier votou em Angela Bismarck Léo Aquila votou em Diego Pombo Nicole Baus Votou em Simone Sampaio Roberta Portela Votou em Viviane Araújo Rodrigo Capela Votou em Angela Bismarck Cheyenne Cesar Votou em Felipe Fogosi Vavá votou em Gretchen Angela Bismarck Votou em Diego Pombo Diego Pombo Votou em Angela Bismarck Felipe Fogosi Votou em Diego Pombo Gretchen Votou em Diego Pombo Penélope Nova Votou em Diego Pombo Simone Sampaio Votou em Diego Pombo Viviane Araújo Votou em Diego Pombo Votação dos salvos Diego salvou Penélope Penélope salvou Viviane Viviane salvou Gretchen Gretchen salvou Felipe E Felipe salvou Angela E agora a última do Jornal Andamorim A última do Jornal Andamorim Jornal cheio de notícias até o fim Filhos de Justo de Cine Aparece após cirurgia parcial A fala justa corrigiu uma alteração óssea na face Ticine Pinheiro e Roberto Justo Posaram para a próxima A fala justa Foi a primeira vez após a cirurgia Que a menina fez para corrigir Uma alteração óssea na face Há dois meses Apenas foi com um estenose Grande facial A alteração que ocorre Que ela foi só pela dor Os ossos da face E do crânio Em entrevista a revista Contigo Você pode enxergar a pequena Que ficou ainda mais Falando dança de eulogios Falando sobre a pessoa Rápido da recuperação Dois dias depois da operação Ela chegou a casa Já queria brincar Rafa caminha após três anos E está desabrochando Evoluindo até a entrar para a escola Continuando com as aulas de inglês E de segunda a quinta E além da aula de música Que frequenta desde oito meses Composte sempre para a publicação A inteligência menina Também é motivo de orgulho para o pai Rafa já sobe mexer no iPad A foto, o filme Outro dia ela disse Papai, vou colocá-lo em modo avião Duvidei, mas já entrou nos ajustes E mudou Diz o Alberto Herdando o bom gosto da mãe Tiziane revelou que a filha Adora comprar sapatos A floresta é a ser a própria Posar para a avó Explicar É simpática com o curso É raro ver ela chorar Nem parece que tem criança Nem parece que tem criança em casa Agora ela já está Em uma fase de escolher sapatos Em Miami Quando ela entra nas lojas Ela pega um vestido e fala Mamãe, que fofinho Ela já curte moda Entrando no clima de dias na amarela O justo revelou a publicação Que já tem pela sua data Sempre saindo para jantar E quatro dias depois É aniversário da Disney Ou seja, aumenta a exigência do presente Evite dar o famoso dois em um Às vezes contra algo simples Como uma sandália E quando ela já está mesmo Para jantar Encontra um anel Vivemos nossa melhor fase Nossa filha Enche a casa de aliviar E por mim Muito bem Muito obrigado pela companhia E pela audiência Jornal André Bonito Isso é 1998 De hoje Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor dia Tua vida Abençoada Abençoada Começou hoje A gente está contigo Assim é Ababai Fui A gente está contigo